5, de dezembro de 2018, 27 mulheres que se mostram como divas depois do trabalho hoje. As mulheres conquistaram seus respectivos lugares em todas as profissões existentes. Finalmente estamos encontrando-as exercendo desde as atividades mais simples até as mais complexas e específicas. O perfil no Instagram chamado x sublinhado can sublinhando do sublinhado bot mostra que estas profissionais não são apenas um rosto bonito. Essas mulheres são uma inspiração para muita gente, mostrando que não importa a profissão, sempre terá espaço para vaidade e beleza. Confira, Profissionais Divas, 28, compartilhe com seus amigos e mostre-os que ter uma profissão não é desculpa para descuidar da saúde e da beleza. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.